O LOBO E A CABRA O lobo viu uma cabra pastando em cima de um rochedo bem alto e como não tinha condições de subir até lá, resolveu convencer a cabra a vir mais para baixo. Minha senhora, que perigo! disse ele numa voz andeia amistosa. Não seja imprudente, desce daí, aqui embaixo é muito melhor e está cheio de comida, comida muito mais gostosa. Mas a cabra já conhecia os truques do esperto lobo. Para o senhor, tanto faz se a relva que eu como é boa ou ruim, o que o senhor quer é me comer. Moral da história, cuidado quando alguém que você sabe que no fundo não é seu amigo, te dá um conselho. Oi amiguinhos, gostaram da historinha? Para mais historinhas, inscreva-se em nosso canal, dê um joinha, compartilhe e tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto